Aspectos legais e normativos do mercado de arte. Tipos de contratos entre artista e galeria. Então, assim, quais são os contratos mais comuns na vida do artista? Você tem o contrato entre o artista e a galeria, que pode ter diversas naturezas. Então, você tem o contrato onde a galeria compra uma obra de arte, simplesmente ela vai lá e compra. Você tem algumas galerias que trabalham normalmente, às vezes compram de colecionadores, nem compram do próprio artista, especialmente as galerias que já trabalham com a segunda onda da obra. Você tem os contratos de... É, que é o mercado secundário. Não estava conseguindo me lembrar o nome. Os contratos de consignação. Então, você consignar, você deixa com uma pessoa, ela recebe aquela obra em consignação, ou seja, ela não paga por aquilo naquele momento. Ela recebe. Quando ela vende a obra, ela paga o artista. Então, é bem comum esse contrato também com as galerias de terem várias obras de um determinado artista. Essas obras têm o preço já estabelecido para aquelas obras. Já tem o preço, inclusive, negociável daquelas obras. E aí, quando a obra é vendida, ela comunica ao artista e paga para o artista o pedaço que ele tem a receber. Então, você tem que ter esse apago quando você tem... Você tem que formalizar quando você entregou as obras. Porque, assim, quantas obras tem naquela galeria? Uma? Cinco? Dez? Duas? Então, assim, tem que estar claro quando essas obras são entregues para a galeria. Tem que ter uma formalização. Dependendo do tipo de artista, emite uma nota fiscal de encaminhamento das obras. Ou um termo de entrega. Qualquer carta dizendo, recebi as seguintes obras, é suficiente. Hoje, com todas as outras ferramentas digitais, é fácil, inclusive, ter uma fotinho da obra, tamanho, etc., detalhamento do que foi entregue na galeria. Além disso, é importante ter os termos e condições de venda combinado. Então, quais são os preços mínimos que podem ser aplicados naquela obra? Quais são os preços que vai se tentar colocar no mercado? E que tipo de negociação vai ser permitida? Inclusive, em quantas vezes está se autorizando que essa obra seja parcelada? Ah, pode comprar em duas, três vezes? Não pode comprar em duas, três vezes? Pode dar desconto à vista? Não pode dar desconto à vista? Enfim, tem esse combinado a ser feito com a galeria que está representando aquele artista e aí estabelecer as taxas e o comissionamento. Então, quanto vai ser pago? Quanto vai ficar do que se receber? Quanto fica para a galeria? Quanto fica para o artista? Cada vez mais as galerias têm contratos com seus artistas. No passado, quase ninguém tinha contrato. Era o oposto do que tem hoje. E, de novo, é bom ter algum tipo de acordo, algum tipo de acordo formal. Pode não ser um contrato super detalhado, mas pelo menos dizendo quantas obras estão sendo entregues, que preço vai ser vendido essas obras, que valor vai ser pago para o artista, o que o artista está se obrigando a entregar em termos de nota fiscal ou de documentação daquelas obras. Enfim, para quem não tenha surpresas, para que a relação com a galeria não se estresse, porque a galeria é, de verdade, o grande representante do artista no mercado. Então, é importante ter uma boa relação com a galeria e eu acho que uma contratação simples que seja, ela melhora muito, muito essa relação, especialmente na consignação, porque a galeria vai estar falando em nome do artista, ela vai ter as obras ali com ela, ela vai poder negociar com o colecionador, preço, forma de pagamento, entrega da obra. Então, precisa ser uma relação de muita confiança com essa galeria e, se tiver claro para todo mundo com a regra do jogo, é bem melhor do que o artista se surpreender. É importante, ou é uma possibilidade também, colocar um prazo para a venda da obra. Olha, a obra vai ficar nessa galeria um ano, seis meses, dois anos, enfim. Ou não, né? Você tem artistas que têm uma relação de anos com a galeria e a vida segue e está tudo certo. Mas, se você quer ter mais controle, você pode dizer, olha, vai ficar um tempo X e, a partir daí, se não ocorrer a venda, a gente vai decidir o que fazer ou a obra vai voltar para o acervo do artista. É importante. É importante também quando o artista tem várias galerias, porque, às vezes, o artista tem galerias, uma galeria em São Paulo, uma galeria no Rio, uma galeria em Paris, uma galeria em Lisboa, enfim. Você, às vezes, tem vários representantes, assim, estabelecer com eles quem pode o quê e quem faz o quê em termos de território e até de troca de obras. Ah, o galerista de Lisboa tem interesse numa obra que está aqui, no de São Paulo. É importante que você mantenha essas relações amistosas, amigáveis, que todo mundo ganha. E deixar claro, quando você se relaciona com uma galeria, se a sua relação é de exclusividade ou não, se você está dando algum tipo de preferência num território ou não, se aquela galeria é representante da sua obra, daquele artista, ou somente daquelas obras que estão na galeria naquele momento. Ou se ela representa tudo aquilo e mais do que está no ateliê, que a galeria nem sabe ainda que foi produzido. Então, é importante ter isso totalmente contratado. Você tem um outro contrato que também pode ser feito pelo artista, que é um contrato de exposição. Normalmente, nem é feito com a galeria, porque quando a exposição é na galeria, normalmente a galeria representa aquele artista e já tem um contrato com o artista para a venda das obras e etc. Mas, normalmente, quando a gente tem exposições acontecendo pelo país ou até fora, então, sim, você tem um contrato de exposição. Pode ser, às vezes, a exposição é de vários artistas, então, na verdade, seria o empréstimo de uma obra que está sendo feita, que é um pouco diferente, é um termo de empréstimo, é uma coisa mais simples. Agora, se você vai ter uma exposição que é sobre o seu acervo, sobre a sua obra, sobre um artista específico, então, é importante ter um contrato de exposição, porque você vai ter... É um trabalho muito maior que envolve uma curadoria, que envolve um tipo de exposição daquela obra, uso da imagem, uso do nome, uma forma de contar aquela história, você não vai interferir naquilo. O curador é que vai decidir e o produtor de artes visuais é que vai entender qual é o seu limite de relações, de orçamento, de patrocínio, etc., mas os contratos de exposição colocam, pelo menos, algumas condições específicas que o artista faça questão de ter. Você pode ter um outro contrato ainda, que é um contrato de representação. Você tem alguns agentes autônomos de artistas e tal, que, às vezes, representam o artista junto a determinadas instituições ou determinados colecionadores e tal, e, às vezes, a própria galeria faz esse papel quando ela é a única representante do artista, em que ela não só vende aquelas obras que estão expostas, mas ela representa o artista em todos os assuntos, sendo uma galeria exclusiva.